Eu não podia deixar de nem aqui comentar sobre os últimos acontecimentos em relação ao julgamento da minha filha e as lembram-me. E vemos mais uma vez um homem julgando e objetificando o corpo de uma mulher em rede nacional. É lamentável. A autoestima do homem que julga o corpo de uma mulher dentro da casa mais vigiada do Brasil, e que é 10 anos mais velha do que ela, chamando-a de velha, é realmente algo constrangedor e demorante. Depois, quando vemos casos de muitas jovens, meninas, mulheres, que não aceitam o próprio corpo, e as vemos fazendo inúmeras licas culturas, licas aspirações, cirurgias plásticas, cirurgias estéticas, reparadoras, para melhorar sua aparência por serem subjugadas pela sociedade machista. O Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. E também é o país onde a mulher mais cultua o corpo. Até porque ela é tão difamada pela sociedade e perante aos homens, que elas acabam levando esse problema estrutural de julgamento do próprio corpo para as mesas de cirurgia, onde muitas delas acabam até morrendo durante procedimentos mal sucedidos, ou feitos em qualquer lugar, de qualquer maneira. Esse bando de homens mal diagramado, chamando a Yasmin de feia, de velha, de descuidada para 35 anos, só nos mostra o quanto a pressão estética deixa os homens confortáveis em julgar qualquer um de nós. Por isso também, sabemos que o Brasil é campeão mundial em cirurgias plásticas, e também lidera ranks mundiais de casos de violência contra as mulheres e de indícios de feminicídios. Yasmin é uma mulher livre, segura e independente. Uma mulher maravilhosa. Ela também pode vestir o que vai entender. Ela tem o direito de usar o que quiser, como todas nós. Esse pensamento arcaico e misógeno de que a mulher se veste para provocar o homem, para chamar a sua atenção, é realmente algo ultrapassado e antigo. A mulher segura se veste para ela. A vestimenta não traduz seu caráter. Nosso dever é respeitar as pessoas independentemente das vestimentas que a escolheu usar. Se ela está acima ou abaixo do peso. Isso se chama respeito.